que a Globo proíbe que o Flamengo realize uma ação pra sua torcida. Vocês vão ficar sabendo o que que tá pegando entre Flamengo e Rede Globo aí. Vamos tá comentando também sobre um deputado que quer impedir que o Flamengo renove a concessão com o Maracanã, ou seja, quer tomar o Maracanã do Flamengo. A gente vai esclarecer todos os pontos pra vocês sobre isso. Vamos tá comentando sobre o possível saída do Túlia, Berril e várias outras notícias do Megão, então assiste o vídeo completo, meu amigo. Quer saber de tudo, de todas as notícias do Flamengo? Se inscreve no canal, ó. Pá, amassa esse botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro negro, vamos às notícias do Flamengo, nação. E primeiramente, vamos bater um papo aí sobre essa questão de uma comissão da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que fez um relatório e deseja impedir a renovação de contrato do Flamengo com o Maracanã. Pois é, eles querem tirar a concessão do Flamengo em relação ao Maracanã. Vou estar explicando pra vocês aí o que que tá pegando. Vocês estão vendo esse tweet aí? É do deputado Rodrigo Amorim falando o seguinte, O relatório do deputado Noplote, é um outro rapaz aí que é deputado também, acho que é Noplote que se lê, é definitivo, bem elaborado e muito claro quanto aos problemas de gestão do Maracanã. Ou seja, segundo o Rodrigo Amorim e segundo esse rapaz aí Noplote, o Flamengo tem problemas de gestão em relação ao Maracanã. E aí você, torcedor rubro-negro, me pergunta, Ué Pedro, que problema que eles alegaram que o Flamengo tá tendo de gestão em relação ao Maracanã? Pois é, ele diz no relatório, uma das coisas que ele fala, é que o Flamengo tem indícios de transgressão e sonegação fiscal e falta de investimentos na infraestrutura do Maracanã. Essas aí que eu citei pra vocês, seria uma das razões de ele estar tirando, né, a renovação da concessão do Maracanã do Flamengo. E aí eu falo, cara, como é que o governo quer que o Flamengo invista no Maracanã se a licitação não é do Flamengo? Como isso? Me explica. Quer dizer então que o estádio fica seis meses com o Flamengo, o Flamengo vai lá e investe na infraestrutura do estádio e aí depois vocês pegam e, ok, o investimento do Flamengo vai pra vala. Não existe isso. Indícios de sonegação fiscal? Eu convoco aí o Departamento Jurídico do Flamengo, o VP Jurídico do Flamengo, o senhor Rodrigo Duns de Abrantes, pra estar explicando isso, porque ele tá acusando o Flamengo de sonegação fiscal em relação ao Maracanã. E outra coisa, eu, pelo menos desse novo Maracanã, não tô querendo puxar sardinha pro lado do Flamengo, não. Eu nunca vi uma administração, uma gestão tão bem feita quanto o Flamengo e... Mais o Flamengo, né? Quanto o Flamengo e Fluminense estão fazendo no Maracanã. Tá? O que eu acho engraçado é que a Odebrecht ficou com a licitação... Eu sei que não era esse mesmo governo que tá agora, mas dane-se. A Odebrecht ficou anos e anos com a licitação do Maracanã, fazendo merda atrás de merda, e ficou lá com eles. Agora que é o Flamengo, o Flamengo tem um ano e meio de concessão, um ano de concessão, já querem tomar a concessão do Flamengo. Cara, por isso que eu falo, cara, Flamengo tem que construir o seu estádio. Eu gosto do Maracanã, acho, pô, se fosse possível eu ficava com o Maracanã, mas não dá, gente. Não dá por causa disso. E esse mesmo deputado Rodrigo Amorim estava presente numa festa do Flamengo, né? Que o Flamengo foi campeão carioca, né? Vocês estão vendo aí a informação. E eu quero que vocês tirem as suas próprias conclusões em relação a isso, né? Nos comentários desse vídeo aqui. Eu não vou ter sua opinião. Eu passei a informação pra vocês. Vai ter gente que, eu votei nele, ele é bom mesmo. Vai ter torcedor do Flamengo que vai estar apoiando esse tipo de coisa, eu sei disso. Então, eu prefiro que vocês, que me assistem aí, se posicionem, né? Tirem suas próprias conclusões. Eu já passei a informação pra vocês. Valeu, galera. Bom, só pra relembrar vocês aí, gente, que hoje, terça-feira, tem jogo do Flamengo, tá? Não é jogo do Flamengo, obviamente. Hoje não, perdão. Na quarta-feira, amanhã, tem jogo do Flamengo pelo Campeonato Mundial e pela Libertadores da América. Pois é, vai ser o reprise das partidas de 1981. O reprise começa às 19h, né? Não, na verdade, às 19h o Flamengo exibe, né, a partida da final do Mundial, que o Flamengo venceu 3x0 a equipe do Liverpool. Os reprises vão começar às 4h, com o Flamengo e Cobreloa, primeiro jogo, Cobreloa e Flamengo, segundo jogo, e Flamengo e Cobreloa, terceiro jogo no Uruguai, que o Flamengo venceu por 2x0 e se sagrou o campeão da Libertadores de 1981. Ou seja, as três partidas da Libertadores, junto com a final do Mundial de Clubes, vai estar passando aí, amanhã, a Globo tentando bater de frente aí, com a volta da Premier League, que também é nessa quarta-feira. Então, a Globo não quer perder a audiência, já atacou o momento histórico do Flamengo. Vamos ver se a torcida vai aderir e vai assistir as partidas. Bom, e hoje foi dia de mais uma sessão de testes no Flamengo. O Flamengo testou todos os seus atletas, testou o Mister, a comissão técnica, e não registrou nenhum sequer caso positivo desse vírus aí. Ou seja, partimos para a quinta semana em que o protocolo médico do Flamengo vem funcionando e a mídia continua a querer bater no Flamengo, dizendo que o Flamengo está treinando de forma clandestina, como alguns aí, chamados Zé Elias, disseram. Protocolo do... Por mais que vocês tenham torção contra, o protocolo do Flamengo está funcionando. Valeu? Agora, nação, comentando sobre transferência, vamos falar sobre dois jogadores aí, sobre o Berril e sobre o Tuller. Primeiramente, vamos comentar sobre o Orlando Berril. Pois é, gente, fim de contrato do Orlando Berril. Todo mundo sabe, o Berril vai dar tchau tchau para o Flamengo logo, logo. Não sei agora, mas no final do ano ele já vai embora para o Flamengo e o Flamengo continua a buscar um negócio pelo Berril. Por que o Flamengo continua a buscar um negócio pelo Berril? Porque se chegar no final do ano, o Flamengo não conseguir vender o jogador, o Flamengo simplesmente vai perder o investimento que fez lá atrás, em 2017, quando pagou alguns bons dólares. O Flamengo pagou em dólar essa negociação, eu lembro, no Orlando Berril e ele vai estar saindo de graça. Torço para que o Flamengo consiga buscar algum tipo de negócio para estar vendendo o Berril, para pelo menos colocar parte do investimento que fez lá atrás, na oportunidade quando o Flamengo comprou o jogador da equipe do Atlético Nacional da Colômbia. Bom, outro jogador também, essa informação é do VN, tá? Jornalista aí, do Jornal O Dia, é que antes de contratar um zagueiro do Cruzeiro, o Atlético Paranaense parece contratar um zagueiro do Cruzeiro, o Atlético Paranaense tentou contratar o Tuller do Flamengo, mas o Flamengo prontamente recusou a proposta e já abriu uma tratativa para negociar a renovação com o Tuller. O Flamengo vai estar renovando o contrato do Tuller, vocês estão vendo ele na thumb aí, só que o Atlético fez a proposta, o Flamengo prontamente recusou, obviamente não vai vender uma joia da base, para mim o Tuller é um baita jogador assim, de bandeja, ainda mais para o Atlético Paranaense, nem um clube europeu que vai chegar e vai injetar milhões de euros numa contratação. Agora, rapaz, comentando sobre o retorno do futebol, já vamos chegar já já nesse assunto aí da dona Rede Globo, a Prefeitura autorizou a volta do Campeonato Carioca, pois é, o Marcelo Crivella, através de uma entrevista coletiva, avisou que o Rio de Janeiro vai entrar na fase 2 do plano de flexibilização do isolamento social, e dentro desse plano inclui a volta do Campeonato Carioca, ou seja, o Flamengo já tem a chancela da FERG, Federação Carioca de Futebol, e também do prefeito do município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que autorizou a volta do futebol, ou seja, cada vez mais próximo de sim, o Flamengo vai jogar no dia 18, quinta-feira, contra o Bangu. E aí, rapaz, sabe quem vai estar nessa partida aí contra o Bangu? Segundo o próprio Marcelo Crivella informou, Jair Bolsonaro, presidente da República, Pois é, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, eu tô passando apenas a informação pra vocês, tá? Jair Mercier Bolsonaro vai estar presente aí no Maracanã pra assistir a partida entre Flamengo e Bangu. Outra situação que muita gente me pergunta também, ô Pedro, esse jogo aí é quinto, ok, mas que horas de quinta-feira vai ser essa partida, meu querido? Você pode me... Pois é, não tem horário ainda, hoje, às oito horas da noite, vai ter o segundo tempo da reunião lá da Ferdi, né, que vai envolver os dirigentes do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco e dos clubes pequenos no geral, e vai ficar definido o horário dessa partida do dia 18. E aí, no vídeo de amanhã, então, em outra oportunidade de hoje mais tarde, eu faço um novo vídeo trazendo as novas informações pra vocês. agora é a grande questão que a galera tá perguntando. Pedro, eu vou ver o jogo do Flamengo? Pois é, tava próximo de um acerto entre Flamengo e Rede Globo, só que ocorreu um problema muito sério aí, que foi a Globo, né, não aceitar que o Flamengo transmita os jogos no YouTube. Pois é, vocês lembram lá atrás, naquela oportunidade de Flamengo e Portuguesa, que foi um jogo de portão fechado, a Globo exibiu a partida no Globosport.com, né, e o Flamengo mostrou a partida no seu canal no YouTube, né, todo mundo pôde ver aquela partida pela Flá TV. Pois é, dessa vez, a Globo não aceita, né, proibiu o Flamengo de transmitir a partida no YouTube. A Globo quer acertar a transmissão com o Flamengo, mas não aceita que o Flamengo transmita a partida no YouTube. Eles querem que eles transmitam para nós, torcedores rubro-negros, iremos ao canal da Globo, assistir, né, irmos ao canal da Globo, na verdade, assistir a partida. Aí o Flamengo discorda disso, né, a Globo informa que lá atrás era um outro acordo, agora se trata de uma nova negociação, não aceita esse tipo de coisa, e aí eu também deixo para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Vocês concordam com esse monopólio da Globo? Se quer só que ela transmita o jogo? Sendo que não existe nem contrato do campeonato? Deixe aí nos comentários, se inscreve no canal, pá, tamo junto, salvação de rubro-negros.